Finalmente chegou a hora de montar meu time fã. Depois do convite da Nike para fazer parte da Sociedade Secreta e de toda a campanha que a gente fez para achar meu triângulo, 30 pessoas foram escolhidas para participar desse desafio e só 5 vão entrar para o meu time. Salve, salve! Mais um vídeo da Fute Liga e eu já vou mostrando o uniforme do meu time da Phantom. Se você não viu, eu fiz uma enquete aqui no YouTube perguntando qual deveria ser o nome do time e 90% de uns 8 mil votos, acho. Escolheram Fute Raiz, então esse é o nome do meu time. O meu logo está aqui, mas já vai fazendo aquele build shot da hora para mostrar o quanto esse uniforme é pico. Só um detalhe que eu queria falar é que essa mulher aqui, ela era quem apresentava os desafios, quem falava no microfone e ela começou a aquecer ali com a bola de boa, como qualquer aquecimento, mas se liga só o que ela fez. E aí, Vini, o Dinda já veio me ensinar o básico, hein? Será que eu consigo aprender esse aí? Estou esperando para vir gravar, hein? Agora eu vou mostrar em slow porque o bagulho é muito da hora. Lá no dia, lá estavam tanto os meus 30 quanto os 30 do Vini Fute. Então tinha gente pacas, tinha eu, o pessoal do Fute, os meus capitães, tinha 60 pessoas para fazer o desafio. E para começar, porque estava frio também, a mulher puxou um aquecimento ali para todo mundo. E aí, Vini, está treinando ou não? Estou, estou aqui fazendo o óculos, agora bem escutamos já. E essa rapazinha já vai... Você já viu que ela mandou o V, velho? Mandou, né? Ela mandou o V. Tem muito cara que não faz o V, mas tem ela bem. E chegou a hora do primeiro desafio e se liga só como é que funcionava. O objetivo do primeiro desafio é acertar o golzinho. Cada participante tem duas chances, uma no lugar mais próximo e uma outra no lugar mais longe. O lugar mais próximo vale um ponto e o lugar mais longe vale dois pontos. E no vídeo que eu fiz de responder nas perguntas, se você ainda não viu, clica aqui que eu respondi várias perguntas lá. Teve bastante gente perguntando sobre peneira e eu nunca fiz peneira, mas o que eu senti naquele dia ali era que tinha um clima de peneira. Estava todo mundo super nervoso, eu conversei com algumas pessoas que falaram que não conseguiu dormir à noite, que estava tremendo, que estava tendo crise de ansiedade e tal. Então estava um clima meio de apreensão ali, sabe? Eu não vou mostrar todo mundo chutando porque são 30 pessoas chutando duas vezes cada uma, então são 60 chutes e aí é muita coisa. Mostrei só um pouquinho ali para mostrar como é que era. E o segundo desafio, na minha opinião, era o mais difícil, então se liga só como é que foi. O objetivo desse desafio é fazer a bola parar dentro do triângulo. O triângulo é dividido em pontos. Um ponto na borda, três pontos no meio e cinco pontos no centro. Nesse desafio, o participante também tem duas chances. Uma mais próxima e uma mais longe que dobra a pontuação da jogada. Nesse desafio, dobra a montagem. Please não, vamos. Música E agora chegou num ponto super importante desse vídeo, que são as mulheres. Por mais absurdo que pareça, as mulheres ainda sofrem muito com machismo no Brasil e no mundo. Não só movimentos feministas, mas as mulheres em geral lutam todos os dias pela igualdade de gênero. E no futebol não é diferente. Muitas pessoas acham que o futebol é um esporte masculino e que as mulheres não sabem e não deveriam jogar. E justamente elas têm que lutar muito para provar que elas são capazes sim, tanto quanto os homens. Nesse desafio tinham duas mulheres de 60 pessoas. Isso é aproximadamente 3% de mulheres. 3%. A Isa e a Rebeca participaram da parte da futiliga e tiveram que ralar muito. Música E desses dois desafios somaram os pontos de todo mundo, tanto do primeiro desafio quanto do segundo. E os 10 primeiros passaram para fazer o terceiro desafio. E aí todo mundo fez o terceiro e último desafio, que se liga só como é que foi. O objetivo desse desafio é chutar a bola e acertar dentro de um dos três triângulos. O participante tem três chances e a cada acerto vale cinco pontos. Música Música E olha quem é que está no meu time, a Rebeca. Ficou em primeiro lugar entre todos esses homens aí. Então ela tem um pedido para fazer. Um pedido, qual é que é o seu pedido? Meu pedido? Ah, é verdade. Me sigam no meu Instagram, arroba Rebeca G. Ele vai colocar na descrição. Não, vou colocar aqui no vídeo. Então é para você seguir, ó. Quero ver se vocês... Segue lá, comenta na última foto, vem pela futiliga esses bagulho. Como é que você conseguiu, tipo, jogar tão bem? Porque qual é a sua inspiração? Você tem... Você joga bola? Eu jogo bola, eu jogo pela minha faculdade. É... Mas eu acho que é manter a calma. Eu acho que a galera fica muito pressionada, assim, na hora. E eu como pensei que eu ia errar, no final acabei acertando. E aí eu não me pressionei. Consegui. Ela vai jogar no meu time agora. Então no próximo evento, num vídeo que eu não sei quando vai ser. Vocês vão ver ela de novo. Mas segue ela no Instagram, hein? Isso, Rebeca G. E depois desse desafio, os pontos dos desafios anteriores continuavam. E quem conseguiu acertar lá o triângulo somou com os pontos anteriores. E os quatro melhores passaram pro meu time. E aí tava faltando uma vaga. Que eu, junto com os meus capitães, a gente tinha que escolher um cara com perfil Phantom. E o perfil Phantom, ele é... Aquele cara que ele é um pouco mais reservado ali, fora de campo. Ele é mais na dele. Mas que dentro de campo, o cara se transforma. O cara, tipo, joga muito. Também tem uma boa precisão, bons passos. E foi aí que a gente escolheu o Luiz Gustavo pro nosso time. Então olha aí como é que ficou o nosso time. Então fica ligado aí nos próximos capítulos. Porque vai ter um eventão final muito louco. A gente vai jogar contra o time do Fútbol, contra o time do Kylo. Vai ser muito louco. Talvez seja um evento aberto. Então talvez vocês consigam assistir. Fica ligado lá no meu Instagram que eu vou falar tudo conforme as coisas vão acontecendo. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de dar aquele like. De se inscrever no canal. De compartilhar com todo mundo mais um vídeo da Fute Liga. Tamo junto. É nóis!